Música Música Pessoal, bem vindos a mais um vídeo Oito e meia da noite, estamos aonde? Na Home Depot Comprando um frigobar Porque a nossa geladeira só estava funcionando o freezer A parte de baixo Já azedou três vezes o leite que a gente comprou Aí ela funciona, para de funcionar Ela funciona, para de funcionar Mas o freezer está funcionando com uma beleza E aí eu tenho Umas coisas que eu não posso deixar estragar E aí a gente veio pegar um frigobar Porque a gente pensou, será que compro uma geladeira grande? Só que aí ia demorar para chegar Quase um mês, então a gente comprou um frigobar E aí depois qualquer coisa a gente vende pelo caminho A gente doa porque ele está 130 dólares Então vamos levar esse frigobar Ele é grande, eu vi um manual mart Que era 1.5 Cúbicos, né? E esse daqui é 4.3 Então cabe bastante coisa E vai servir para a gente gelar água E colocar leite, as coisas que a gente Precisa e não estragar Porque senão está estragando todas as coisas Está azedando Mas o freezer da outra está ótimo Deve ser alguma coisinha Só que está com algum problema Algum fusível Aí a gente vai ver no próximo campo E a gente vê Porque agora não dá Não dá porque Se a gente for comprar Talvez outra geladeira Demora para chegar quase um mês E daí até instalar E aí não sei Vamos ver o que a gente vai fazer E também é difícil Encontrar alguém para consertar A gente não conhece Ninguém que conserte geladeira É muito difícil Ter uma assistência técnica Eu pelo menos não vi Vou procurar E às vezes não vale a pena Porque uma geladeira Daquela nossa Eu procurei no Amazon hoje Está 299 dólares Igualzinha aquela nossa Na época eu paguei 400 e pouco Agora está 300 Então não vale a pena Você pagar um conserto Às vezes que vai sair 200, 300 Se é o preço da geladeira nova Mas enfim Vamos lá Para ver o que dá para fazer Chegando lá em casa Eu mostro Arrumando o frigobar Onde vamos colocar Ainda não sei Mas a gente dá um jeitinho Vamos embora E como nem tudo são flores Hoje vamos começar O dia lavando roupa Eu tenho duas opções Morando no motorhome Para lavar minhas roupas Ou eu separo tudo Deixo aqui não No cesto Levo para lavar Na lavanderia do camping Que tem lavadora e secadora E eu pago Alguns dólares por isso Às vezes é 2, 3 dólares Varia de camping Para camping Ou eu lavo aqui Na minha máquina de lavar Que por sinal Lava muito bem Só que eu não tenho secadora Aí eu coloco Para secar tudo em cabides E nos ganchinhos Que depois eu vou mostrar para vocês Hoje é essa opção Que eu vou mostrar para vocês Se eu não tenho Como ir no camping Ou alguns camps estaduais Às vezes não tem lavanderia Eu posso lavar aqui Então Hoje é dia de lavar roupa Alguém vai derrubar o tripé Ai, a Atena passa bem na hora Que eu estou gravando Ela é assim Já separei aqui Roupa escura De roupa clara Aí Só colocar na máquina Se você derrubar o tripé Você vai ver Não mexe aí Botar tudo para lavar aqui E cabe bastante, viu gente Vai dar duas máquinas Porque eu separei roupa escura De roupa clara Aí Coloco tudo para lavar Esse cestinho Eu achei esse negócio aqui E forrei o cesto Achei que ficou tão bom Era só uma frescurinha Mas eu gostei Aí De roupa mais escura Tem isso aqui Não é tanta roupa Então fica para a próxima lavada Aí eu coloco sabão O que você está mexericando aí, Atena? Sabão Deixa eu mostrar para vocês Ah Quase derrubou a máquina Eita, Atena Aqui, vou mostrar para vocês Fecha Olha, minha máquina Ela tem algumas funções Eu posso colocar, olha No programa de lavagem rápida Que é o que eu vou fazer agora Porque a nossa roupa só está suada Porque a gente usa ela E soa muito Ou pode colocar Só para lavar Daí não centrifuga Só para Centrifugar Seja o caso Se não ficou bem Como é que chama? Bem Bem seca E olha Tem Turbo Air Dry Nossa Você pode colocar ela Para dar uma secada Vou tentar essa função Número 9 Não tinha prestado atenção? Hum Interessante Eu vou colocar nessa função aqui Não, vou colocar na função 9 Que é esse Turbo Air Dry Não, acho que é para depois que lava, né? Então vamos deixar na função 3 Depois eu venho aqui E ligo nessa outra função Escolhe o nível de água Como ela está cheia, ó Coloquei no nível de 8 litros 8 galões de água E Coloca para lavar E ela lava muito bem Ela vai encher ali de água Depois eu mostro para vocês Ela funcionando Vou aproveitar que eu estou aqui E já vou dar uma organizada Aqui no banheiro Porque a gente tem os nossos produtos As nossas coisas Vou deixar tudo organizadinho Está bem bagunçado Então vou dar um trato aqui no banheiro E aí depois eu mostro para vocês Ai, já lavou Agora vai enxaguar e centrifugar Ah, na verdade Acho que vai centrifugar já Eu estou dando uma limpada aqui Mas geral Passei produto ali para limpar Ah, deixa eu mostrar para vocês Um pouco da nossa bagunça Olha Aqui eu organizo Produtos de limpeza Coisas extras Sabão Saco de lixo Algum saco de lixo Tem bastante coisa Essa primeira gaveta da bagunça Tem escova de cabelo Essas aqui são coisas da Ágata Essas daqui são minhas A minha necessaire Alguns produtos Aqui tem mais sabonete Reserva Olha Aqui O que a gente usa mais No dia a dia Que eu mostrei para vocês Que tem que deixar aqui Porque senão toda hora A gente tem que ficar procurando Coisinha de cabelo Protetor solar Eu uso esse daqui Para o rosto Que eu gosto muito Já está no final Tem que comprar Inclusive Maravilhoso Super recomendo Ele é fator 50 E não arde o olho Esse negócio aqui Que eu passo no meu cabelo Sempre que eu lavo E Aqui dentro Tcharam Uma baguncinha Aqui está bagunçada Aqui precisa dar uma organizada Uma reorganizada Às vezes a gente vai mexendo No dia a dia Fica meio bagunçada Olha Tem necessaire Ainda tem espaço Se organizar direitinho Cabe muita coisa E olha que gracinha Os mini perfuminhos Da Agatha Olha que graça Esses vidrinhos De perfume Olha esse aqui Que bonito E vem perfume De verdade É só um mini vidro Olha esse aqui Esse aqui eu gosto Bem gostoso Pronto Vou dar uma Organizada Bom dia Princesa Por favor Tome café O que você está comendo aí? Hum Que delícia Também quero Só tem para os ricos Para os pobres Não tem né? Exatamente Bom dia Princesa Olha o seu Tio Não dá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora vamos tentar fazer aquela função que eu nunca tinha prestado a atenção que tem. Que é a função número 9. Que é Turbo Air Dryer. Vamos ver. 30 minutos. Vamos ver se ela vai sair quase seca. Nossa, já vai ajudar muito. Eu mostro o resultado. Vai, meu filho. Começa. Ah, ela tem uma função Turbo Air Dryer. É? Aham, eu não sabia. A gente não precisa nem colocar pra secar então. Ah, mas ela deve sair quase seca. Não, bem melhor que encharcada. É. Mas ela já se centrifuga bem. É. Bora arrumar a bagunça? Hoje é dia de faxina. Eu vou ter que abandonar a faxina. Você assume esse posto pra mim? Tipo, o que é isso? Vocês estão esbrulhando? Acho que é o todo que soltou. Nossa. Enfim, eu lembrei que eu tenho um compromisso, gente. Então, tô indo. A Agatha vai ser meu compromisso. Depois que aquela roupa ali... Centrifugar, secar, sei lá o que que acontece. Você filma pra ver como é que ela sai depois, Agatha? Filma. Então tá, e bota as outras pra lavar. Daqui a pouco a gente volta. Aí eu volto pra te ajudar. Pra nós terminar o resto. Fui, botei uma roupinha. Tomei um banho, ó. Botei uma roupa. E tô saindo, gente. Levando um shorts que eu tô indo de vestido, ó. Caso, né? Vocês já sabem. Uma emergência surja pelo caminho e eu tenho que pular dentro de alguma caçamba. Vou dar uma paradinha aqui no office do camping pra pegar uma encomenda que eu comprei pelo Amazon. Vocês até perguntaram aonde que eu recebo as coisas. Às vezes na casa dos amigos que moram nas cidades próximas de que a gente tá. Ou aqui, ó. No office. Vamos ver. Ah! E olha que legal. Acho que eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês. Mas vende lenha. Vende refrigerante. Sabão pra lavar roupa. Pratos. Vende muita coisa aqui. Algumas guloseimas também. Boia. E eu já peguei aqui, olha. Meu pacote. Vamos abrir aqui nossa encomenda. Essa aqui é uma pecinha, uma bomba pra colocar no nosso gerador. Que ele tá funcionando e aí de repente ele para de funcionar. A gente acha que é a bomba. Que é só trocar. Que no caso não serei eu. Que a trocarei. Olha isso. Que será que funciona isso, minha gente? Vamos criar isso. Vamos ver isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Voltei para casa, a Akata já deu um grau aqui, ó, na casa Só que ela esqueceu de mostrar tirando a roupa da máquina para vocês E olha, já pendurou aqui, ó Tá quase... Gente, essa parte de baixo aqui tá seca Só falta secar isso aqui, ó Tá bem pouquinho úmido Sai praticamente seca a roupa Aí aquela que tomou banho do choto, olha, secando aqui Essas roupas íntimas já estão quase secas Aí tem essa outra parte aqui, ó Que a gente pendura também Tá quase seco A gente sai e volta e vai estar sequinha as nossas roupas Tá lavando já aquela segunda leva de roupa também E agora a gente vai sair Porque a Akata marcou uma limpeza de pele A gente vai sair de novo, de novo, bater perna, né? E a gente vai passar no mercado também Porque vamos receber visita aqui em casa Para um finalzinho de tarde A gente vai comer alguma coisinha Aí vou passar lá no Publix, comprar alguma coisa Enquanto... O marido arruma lá embaixo o negócio do gerador E aí vocês até falaram Como é que você recebe as suas encomendas Se você não tem mais moradia fixa? Gente, hoje em dia as lojas, o Amazon, o Walmart, enfim Eles entregam em qualquer lugar que você quiser Onde você estiver Você não precisa necessariamente ter um endereço fixo Todos os campings a gente pode receber nos campings Eu recebi também na Casa da Má Que ela me cedeu o endereço para receber algumas coisas Mas aí eu coloquei também para receber aqui no camping Que eu tinha até esquecido que podia fazer isso E além disso, você pode colocar até posto de combustível Para receber essas encomendas Você vai estar na estrada Por exemplo, amanhã eu vou passar lá em Atlanta Por exemplo Não tenho ninguém, não conheço ninguém Não vou ficar em nenhum camping Vou ficar na rua, sei lá Eu posso marcar um posto de gasolina Um aula da vida Que vai ter um armário lá Com uma senha Que eles vão fazer tudo pelo celular E eu retiro a minha encomenda de qualquer lugar Hoje em dia ficou tudo muito mais fácil com a internet, né? Bora, Agatha? Vim no Publix fazer umas comprinhas E vou usar o meu cartãozinho da Nomad Que sempre está me salvando em todos os lugares E aceita em mais de 180 países Tivemos que fazer uma paradinha Para comprar o que faltava para o nosso jantar Resolveu fazer uma carninha assada Então precisava pegar carvão e uma maionese pronta Que tem aqui no Publix Aproveitei e já usei o meu cartão da Nomad Que tinha sobrado uns dólares da viagem ainda E olha, já aproveitando o gancho aqui Para você abrir sua conta Nomad É muito fácil É só você usar o meu cupom ADELINE Para ganhar até 20 dólares de cashback A Nomad já aceita em mais de 180 países E me ajudou muito na minha viagem para o Brasil E você ainda pode investir seu dinheiro em dólar, gente Então eu super recomendo a Nomad Depois vou deixar o link aqui na descrição E também no comentário fixado para vocês Chegamos em casa Vou preparar a comida rapidinho Preparar a comida não, né? Porque vai ser só a carne assada Eu pedi um pedaço inteiro para eu cortar Até me arrependi Devia ter deixado o rapaz cortar lá Agora Preciso achar uma faca boa Essa aqui está boa Para fazer um picadão Porque a gente vai assar nos espetos Que eu já lavei Já está lavadinho E agora é só picar a carne Sabe o que tem que lavar essa carne? É só uma aguinha, né? Diz que não se lava a carne de boi, né? Mas... Ai, socorro Só uma aguinha Diz que não pode lavar Até que se prove o contrário Uma secadinha Eu peguei esse pedaço aqui de contra-filé Lá no mercado brasileiro E aí vou fazer uns cubos assim Para assar no espetinho Nossa, acho que podia até assar assim Os pedaços assim Não, acho que os cubos vão ficar melhor E olha Já estamos aqui Fazendo o nosso churrasquinho improvisado Vou mostrar para vocês Larissa está aqui já A gente convidou a Mar também Mas ela não pôde vir Porque ainda está trabalhando É verdade Mas no próximo ela virá A Agatha está aqui também Tomando um chazinho Temos pão de alho Gente, olha que pão de alho suculento, né? Muito bom Salada de maionese Que eu levei três horas fazendo Lá da prateleira do Publix Aquele negócio de berinjela E eu vou mostrar como que está O nosso churrasco O que é? O que é, meninas? Não, a salada eu adoro É gostosa, né? E olha só o nosso churrasco Bem improvisadão Só nos espetinhos No negócio de fazer Tipo, para se esquentar Foguinho para se esquentar Nem é churrasqueira isso aqui, gente Mas vai ser Segundo os assadores O melhor churrasco Da nossa vida Olha, esse aqui está queimando já Vocês estão cuidando Ou vocês estão proseando? Deixa eu virar para cá Olha aí, está queimando Se não sou eu Vim para salvar a carne Olha ali Eles falando que estão cuidando E as carnes queimando Meu Deus Nós já estamos na nossa parte Está pronta E as carnes queimando E as carnes queimando E olha como ficou bonito Eu coloquei as luzes, gente Aqui, ó Na varanda Agora que as visitas foram Vou recolher Essas aqui são aquelas velinhas Que tem no Dollar Tree Mas essas aqui eu Achei aquela vez Naquele storage, sabe? Aí eu guardei uma caixa De velinha E é só desligar Que fica pronta Para usar Numa próxima vez E clareio, viu? A gente usou Usou bem Aí eu vou desligar E essas outras aqui São com controle, ó Deixa eu achar aqui O off, ó Peraí Onde está vendo aqui Desliga Eu não estou enxergando Ó Essas coloridas Olha só Apaguei Será que já amanheceu O calor lá fora? Olha como está Embaçado os vidros, gente Significa que aqui Está bem fresquinho E lá fora Já está um bafo Deixa eu mostrar aqui Para vocês A minha O meu lírio Já está saindo aqui E está saindo aqui, ó Está lindo, né? E aí eu esqueci De mostrar para vocês A geladeirinha Deixa eu mostrar Como ela está E vou falar para vocês Que eu não botava fé Mas a bichinha Gela Até diminuir agora Gela muito E cabe bastante coisa, viu? Ela só não tem Freezer Mas ela é só Uma geladeira mesmo E Está servindo como Geladeira auxiliar agora E a outra voltou a funcionar Vou falar para vocês Vou lá mostrar já, já Aqui guarda a lei Mas fica muito gelado Eu tive até que colocar para cá Olha Olha isso aqui A água congelou Na geladeira Aí coloquei os iogurtes As coisas aqui Isso aqui foi da Carninha de ontem Sobrou Gente, sobrou muita carne Olha isso Temos almoço hoje Com a carninha de ontem Ainda temos o nosso Que vocês falaram Que é caponata Uns falaram Que é antepasto Enfim Ainda temos aqui Todo mundo amou ontem Vou lá mostrar Outra geladeira Que voltou a funcionar Danada Aí aqui em cima Eu já deixei A minha caixinha de som Para a gente escutar Música de vez em quando Olha Eu quero mostrar para vocês Que essa Nada Ela funciona Não sei o que está acontecendo Acho que ela está Meio de greve Olha O freezer Está funcionando Que é uma beleza Inclusive Vou até tirar o pão Que eu quero fazer agora cedo Está funcionando Só que o que eu fiz Eu achei que eu estava Tampando esse negócio Vou mostrar para vocês Isso aqui estava muito encostado Talvez fosse isso Talvez Agora eu deixei Mais afastado Para não tampar Porque eu acho que é isso aqui Que desce lá para baixo Para refrescar Deixa eu fechar aqui Eita Então A bichinha voltou a funcionar Está tudo bem fresquinho Está tudo geladinho Podem até ver aqui As verduras As coisas Está tudo fresquinha E eu coloco a mão aqui Agora está saindo Um ventinho Bem geladinho Eu acho que eu estava Tampando o negócio Eu estava estragando a geladeira Porque isso aqui Ficava toda hora piscando E aí a geladeira Não esquentava mais Ela estava Tipo Ficava piscando Essa luzinha Aí tinha que clicar Aqui para recetar Vamos ficar observando Se vai continuar Hoje durante o dia Né E agora fiquei em dúvida Agora fiquei em dúvida Se eu faço Tapioca Ou se eu faço pãozinho Aqui é o meu Meu imã de União da Vitória Eita Que os suco de uva Estão caindo E hoje o dia promete Sol estralando já 8 horas da manhã Um bafo aqui para fora Eu acordei Tomei um banho Já coloquei lá o pão Para assar E aí Já estou me preparando Porque eu quero sair cedo Para gravar vídeo Porque hoje é o nosso Último dia Aqui nesse camping A gente vai sair Na sexta-feira de manhã Então Eu já quero Deixar tudo organizadinho Para a gente pegar a estrada E eu quero sair Para gravar Um vídeo Já para ter um vídeo Reserva Caso Eu Não consiga gravar No dia de amanhã Eu já tenho um vídeo Reserva Para vocês não ficarem Sem vídeo Estou tentando Postar vídeo também Nos finais de semana Não prometo Vai ser assim Quando der Teremos vídeos extras E é isso gente Muito obrigada A todo mundo Que assistiu Esse vídeo até aqui Se você gostou Deixa o seu like Compartilha Se inscreve Com seus amigos E nos vemos amanhã No próximo Cidência Cidência Tchau Tchau Tchau